Ai, tava com tanta saudade disso. E pra começar o nosso Drops, eu já quero destacar a estreia maravilhosa que aconteceu ontem nos Estados Unidos do primeiro episódio da season finale de Pose, a série que fez história ao contar com o maior número de atores transgêneros da história da televisão. Gente, é pra aplaudir de pé porque essa série é o quê? Essa série é maravilhosa, você chora, você dança, você faz Vogue, você faz Pose, você... Não posso falar isso em rede nacional, o que acontece nessa série também. Mas enfim, infelizmente a série foi renovada apenas para mais uma temporada, que é essa, a terceira, a nossa season finale. Logo, logo, ela irá chegar aqui no Brasil, ainda não temos a data, porém, vocês já podem conferir a primeira e segunda temporada de Pose que está disponível na Netflix. Então assim, meus anjos, se vocês ainda não assistiram, façam esse favor pra vocês mesmos e pra mim, porque essa série é incrível. Enquanto a season finale de Pose não chega na Netflix, a segunda temporada de Selena, a série que conta a história da cantora Selena Quintanilla, chega amanhã na plataforma. Os novos episódios irão destacar a notoriedade da carreira da cantora e explorar a sua trágica e precoce morte em 1995. Ela foi assassinada aos 23 anos pela fã do próprio fã clube. Agora vamos falar daquela coisinha que está aqui, guardada no nosso coraçãozinho, que eu sei que você ama, pois eu também amo, nós amamos. Exatamente. Eu estou falando do quê? De reality show. Falando em reality show, exatamente. Eu estou falando do maior sucesso de 2021 da TV Globo, o Big Brother Brasil. O nosso queridinho BBB21 terá a sua grande final amanhã à noite. E aí, vocês estão voltando? Quem que vocês querem que ganhe? Eu não vou mentir pra vocês. Eu quero muito, mas muito mesmo, que a Juliette, meu amorzinho, ganhe. Entendeu? Eu tô aqui ó, dedinho nervoso, dedinho nervoso. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. E falando em Globo, lá no Globoplay, a série original Onde Está Meu Coração com Letícia Collin, Fábio Assunção e Daniel Oliveira, chega amanhã na plataforma. Letícia vive Amanda, uma médica de um hospital em São Paulo que é viciada em crack. E as novidades não param por aí. Hoje à noite, no horário da tela quente, lá na TV Globo, vai ser exibido o primeiro episódio da série, que contará com 10 episódios lá na plataforma. E agora, voltando pra Netflix, na sexta-feira nós teremos estreias também, exatamente. Tá vindo muito lançamento pra gente. Então é guardada a série O Legado de Júpiter, que mostra as tensões da primeira geração de super-heróis que precisa passar o bastão, né, o seu legado para os seus filhos. E na sexta-feira, a Amazon Prime lança o filme O Menino de Madeline, que resgata a trajetória do grande artista colombiano, J Balvin, durante todos os bastidores do seu grande show, lá na sua terra natal, que teve o quê? Exatamente, foi lotado, entendeu? Ficou tudo esgotado, não tinha mais ingresso, entendeu? O cara, ó, lotou. Fez um show maravilhoso. E esse foi o nosso primeiro episódio dessa nova temporada do Drops Artview. Então, não deixem de seguir a gente aqui no Instagram, lá no YouTube, pra acompanhar todas as novidades. Um beijo, meus anjos, até semana que vem e, ó, solta a vinheta!